Dormir é uma condição natural de todo ser humano Faz bem para renovar as nossas energias e descansar o nosso corpo para as atividades diárias Mas nem sempre funciona dessa forma, viu? Pois existem pessoas que mesmo dormindo conseguem realizar tarefas como se estivessem mais acordadas do que nunca Pra isso se deu o nome de sonambulismo Que se trata de um distúrbio do sono que leva as pessoas a andar, falar, interagir, realizar atividades E o que é mais perigoso ainda, tudo isso é feito dormindo Esse transtorno pode ser mais comum do que você imagina Mas também pode revelar muitas histórias desastrosas Pra atingir o sonambulismo é necessário primeiro que você esteja no estado mais profundo de sono Por isso é mais difícil de despertar e até mesmo lembrar do que foi feito Eu sou o Guilherme Marques e conheço agora os 5 casos inacreditáveis de sonambulismo Número 1, assassino da sogra A sogra é o tipo de parente que tem a fama de que todo mundo tem algum probleminha Muitas piadas são feitas, mas em alguns casos pode ser bem sério Como esse, por exemplo, que passou completamente do limite Aconteceu no Canadá em 1987 Kenneth Parks, com 24 anos na época, chegou na casa do seu sogro dirigindo e matou a sua sogra a facadas Como assim? Parece loucura Depois de cometer o ato, Parks, muito assustado, foi até uma delegacia confessar que achava que tinha matado alguém Mas que não se lembrava de nada do que tinha se passado Tudo aconteceu enquanto o Parks estava sonâmbulo Mas somente um ano depois ele conseguiu provar o seu sonambulismo Mas a pergunta que não quer calar Você acha que Parks é inocente por ter cometido assassinato em estado de sonambulismo? Fica a dúvida Número 2, come lança noturna Visitar a geladeira de madrugada pra fazer um lanchinho noturno, uma boquinha, muita gente faz Mas o caso da americana Anna Ryan passou dos limites Anna notou que estava engordando muito, mas não sabia o motivo, já que não era nenhuma pessoa que comia bastante O aumento do peso foi tão grande que ela chegou a quase 60 quilos a mais do seu peso original Achando muito estranho o que estava acontecendo com seu corpo, Anna chegou a visitar muitos médicos que não lhe davam nenhuma resposta sobre o aumento das suas medidas Depois de alguns anos de análise foi identificado pra surpresa de Anna que toda a comilança que ela desconhecia era feita por ela mesma enquanto ela dormia Ser sonâmbulo pode te levar a ganhar alguns quilos, é preciso ficar bem atento a balança também Mas não vai por aí dar uma despertinha, viu? E assaltar a geladeira fingindo sonambulismo Eu acho que eu vou fazer isso Número 3, escalador sonâmbulo Você já deve ter percebido que ser sonâmbulo pode ser um grande risco pra sua vida E foi exatamente o que aconteceu com o próximo sonâmbulo da nossa lista Uma adolescente de apenas 15 anos de idade O fato é de dar medo em qualquer pessoa Tudo aconteceu quando uma pessoa que passava pela rua viu que havia um corpo abraçado a um guindaste no alto de uma construção Equipes de emergência foram chamadas Um bombeiro conseguiu escalar o guindaste e por um grande milagre resgatar a adolescente que dormia em sono profundo Muito assustada, a menina não conseguia explicar o que tinha acontecido Aparentemente, a adolescente foi da sua casa até o guindaste dormindo Mas pra ela nada tinha acontecido, já que ela não se lembrava de nada Número 4, sexo com estranhos Uma mulher australiana não identificada pra manter a sua privacidade Desenvolveu um hábito durante o sonambulismo que colocou seu casamento à prova À noite, durante o sono, deixou seu marido na cama e foi pra rua fazer sexo com desconhecidos Depois da primeira vez, ela continuou mantendo esse hábito todos os dias durante meses Até que um dia, seu marido sentiu a falta da sua esposa na cama e saiu à procura dela pela rua E então, encontrou ela envolvida no ato sexual Não há notícia se o casal chegou a se divorciar E a mulher, é claro, precisou recorrer à ajuda médica pra tratar o seu probleminha Número 5, artista sonâmbulo Já vimos todos os tipos de sonâmbulos nessa lista Eu já falei do assassino cruel, do faminto, o escalador, a tarada Todos esses se deram muito mal em algum aspecto Mas no próximo caso, até que o sonâmbulo saiu ganhando na história Lee Hardwin é o enfermeiro E durante o sonambulismo, adquire um incrível talento pra ilustração Ele pega um papel e um lápis e cria obras incríveis Ele não sabe como isso acontece Mas explica que é como se tivesse acesso a uma parte do cérebro que o seu estado normal não possuir Incrível, né não? Mas se você for um sonâmbulo, como é que você vai descobrir? Existem alguns exames específicos que avaliam o sono e as suas variáveis fisiológicas Essa é a melhor forma de descobrir e encontrar o tratamento ideal Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo Tchau!